Discordo da dicotomia ricos e pobres. Partindo da hipótese que rico é aquele conceito, enfim, pelo menos no nosso imaginário sabemos o que é, é bom que eles existam. É bom que eles existam. É bom que deem muitas festas, que comprem muitas coisas. O país só progride, só todos têm a vantagem que existam ricos. Se achasse que os ricos estavam tão ricos que já nem sabiam o que haviam de fazer ao dinheiro, eu tributava fortemente a impostos indiretos aqueles bens aos quais os ricos têm acesso. Agora, deixe lá o rico ir comprar o iate. Não lhe tire o dinheiro antes dele ir ao iate. O imposto realmente é uma ideia desagradável, até o nome. Se nós entramos numa fase em que aquilo que é considerado rico é algo que deve começar a ser esbatido, ou seja, todos a ficarem iguais, nós caminhamos seriamente para uma senda de empobrecimento. Eu, em relação aos ricos, há apenas um sentimento que tenho e que é que tenho pena de não sair. Eu, em relação aos ricos. Legenda Adriana Zanotto